Música Quem tem medo de cativeiro Novo amor não quer arriscar Direto do Gilson Colariz, Isa, Giz e Beleza Hoje nós temos uma artista Nós estamos sempre da honra Super cantora aqui E mostrando um pouco da produção dela Hoje a gente ganhou uma produção específica Baseada nesse tipo de música que ela canta Pois é, então vamos saber qual é o estilo de música O estilo de música é a música popular brasileira O samba, o choro E também o fado Que é um pouquinho, fica um pouquinho diferente Ao dia que tu toca A gente tem feito bastante shows no Matita Perê Na Cidade Baixa Também no Instituto Lingue Que é um instituto muito bacana que tá aqui em Porto Alegre A gente faz alguns saraus E também teatro, porque participa de musicais São Pedro, Teatro da Ritoria da U E rola assim um showzinho particular Em festas pequenas, eventos pequenos Eu adoro fazer esse tipo de evento Porque é quando as pessoas estão mais relaxadas E prestando atenção Eu gosto de poder cantar para as pessoas escutarem E acabam cantando juntas Sim Faz formatura, casamento Amatura, casamento A comemoração de aniversário de 50 anos de casal Enfim Onde for para celebrar Não, imagina a gente ter essa cara linda cantando Uma festa E a voz dela Olha assim, ó É maravilhoso Só que ele já ouviu, sabe? Que voz que ela tem E sem contar que ela já tem o seu primeiro CD Ai, que legal Sim, o primeiro disco lançado em 2017 Foi o primeiro disco E tem as referências da música popular brasileira E o mais legal é que são todas canções mestras de novos compositores Que bacana, hein? Vamos falar da produção dela, então? Vamos falar da produção Produção para um show, não é? Vamos deixar com a Dani a maquiagem primeiro Para a Dani falar dos trabalhos dela A Dani, ela gosta muito dessa maquiagem de palco Ela sempre se maquia contigo, não é? Sempre, sempre Ela gosta dessa maquiagem bem ousada, colorida Maquiagem com bastante brilho, bastante glitter E hoje eu trouxe uma maquiagem em tom sobre tom Tons de rosa, lilás Umas sombras da Estila Aquelas fruta cor, que tá super na moda E daí um batom mais neutro Mas a Dani gosta bastante dos batons mates, os sequinhos Porque não pega no microfone, né, Dani? Não é por causa do microfone Eu acabo encostando no microfone E aí pra durar tem que ser um batom mate Sim E a Dani não precisa de muitos conturos Porque ela é um batom todo Ela é um batom rosa, né? Tem a maçã na cadinha Você é perfeito, né? Não, ela tem um rosto ótimo Ótimo de maquiagem Ótimo de maquiagem É muito bom Se todos fossem assim A Dani Eu adoro, eu dou um show Um dia de maquiagem na Dani, assim, eu me inspiro Eu uso a criatividade Porque ela gosta de tudo que é E dá pra usar, né? Dá pra usar Exatamente, porque é uma maquiagem de palco Claro Ela tem que aparecer, né? E ela gosta também de fazer olhão com botão Então é bem bacana isso Hoje eu até peguei mais leve, né, Dani? Tá linda a maquiagem dela E daí pra finalizar, um rabão maravilhoso Bela, um rabo de cabelo Que vai contigo pra casa Bem poderoso, né, Dani? Falando do cabelo, ela também varia bastante de cabelo Ela gosta, a Dani tem um cabelo cacheado, natural Que às vezes, até quando ela faz Clara Nunes Eu falo isso porque eu amo Clara Nunes E acho que, assim, é divino Porque até o cabelo comporta Tudo é perfeito Quando ela vai pro cabelo dela solto Natural E às vezes, ou a gente faz A gente varia muito Desde o cabelo mais sequinho, mais limpinho E a profissão dela permite isso, não é? Exatamente Ou ao rabo de cavalo, aquela coisa mais exagerada Mais produzida mesmo Aquilo tudo meio ângulo, assim, sabe? Aquela palco mesmo, né? E esse rabo de cavalo hoje foi de propósito Pra fazer uma coisa bem palco mesmo E mais exagerada Pra tu ter uma ideia, né? Tem quatro apliques aqui que a gente colocou Pra poder fazer esse volume todo E dar esse efeito super natural Que seja um rabo, né? Vamos convidar Um rabo poderoso, né? Mas ela varia muito de cabelo também E tudo que ela faz Que as ideias são dela, geralmente, pro penteado Cai muito bem pra ela Também, aí vem a questão do rosto também Claro Cabelo puxado, cabelo sequinho Cabelo liso, cabelo crespo Rabo de cavalo Tudo cai muito bem nela Mas é que eu acho Sabe qual é que eu acho Que eu acho que é o grande segredo Pra cair tudo bem? Porque ela é muito carismática Também É tão Eu acho que tudo isso ajuda, né? Então fica muito mais fácil de trabalhar É verdade Uma mulher assim, não é? Com certeza E também, né, Dani, pra gente é uma honra E é uma oportunidade muito legal De trabalhar com o artista De fazer Porque é isso A gente não faz isso no dia a dia Raramente tu faz um rabo de cavalo Super exagerado Numa madrinha de casa mesmo Então a gente consegue criar mais A gente consegue fazer coisas mais exageradas Porque é pra palco e pede isso Então pra gente é maravilhoso Ter essa oportunidade E ter a confiança dela na gente Com certeza Toda a produção dela pros shows É a gente que faz, né? Então, pra gente é uma honra Então tá, maravilhosa Super obrigada Gente, super obrigada por hoje A gente amou, é claro Não precisa nem dizer, não é? Porque essa equipe é top E você? Quer ter também um tratamento de artista? Vem aqui pro Gilson Moura Desvisas Gizem Beleza Na Carlos Traifilho Número que eu nunca sei 565 5 estacionamentos Segurança Tudo aquilo que a gente ama